Rodada NBA começando! Olha só, eu queria primeiro, antes de tudo, primeiro te cumprimentar. Tudo bem, cara? Segundamente, tudo bem, cara? Como é que você tá? Tudo certo. Terceiramente, que camiseta bonita sua. Aqui ó, o Wayne Gritsky. Comprei com o perigo. Ele tá vendendo ali fora ali. E eu quero falar assim, eu não vou explicar, eu não vou falar nada sobre essa camiseta. Se você entendeu a referência, deixa aqui nos comentários. Verdade. É só isso só. Se você entendeu a referência, vai deixar aqui nos comentários. Jogo 5 da NBA, hoje não temos Gabriela, hoje temos Chiquitito Bruno e 2%. Era o jogo que era para o Toronto fechar o caixão, já estava 3x1, mas não foi isso que aconteceu. O Toronto torontou. Foi isso que aconteceu? Eu tava esperando isso aí, eu falei, velho, até postei no Twitter. Falei, é agora que vai começar o show do Toronto. Não, mas assim, tirando o Kevin Durant, vamos fazer um resumo da história. O Kevin Durant começou jogando, jogou bem, mesmo assim no primeiro tempo ele se lesionou. Uma hora ele foi virar, sentiu. teve que sair, saiu de mole e tudo mais. Aí todo mundo falou assim, peraí, o Kevin Durant começou bem, mas o Golden State não tem mais ele. Ou seja, o que vai acontecer? Vai dar Toronto. Mas não foi isso que aconteceu. O Golden State manteve, o Toronto também jogou muito. DeMarcus Cansos jogou muito. E eu digo uma coisa, Stephen Curry entrou nessa partida para não perder. Ele entrou para ganhar e Clay Thompson entrou meio assim. Tá pingando. Tá pingando. Tá pingando. Aquele mais ou menos. E não podemos também tirar o mérito de Kawhi Leonard, Serge Ibaka, Pascal Siaka, Van Vliet. Como esse time do Toronto é bonito de assistir. Mano, demais, cara. Temos dois caras aí, dos dois lados. Um colocou a bola debaixo do braço. Kawhi Leonard. Chegou no final e falou, mano, sai da frente, vou ganhar essa bagaça. No último quarto foi ele que mandou na bola. Ele que mandou na parada. E o Stephen Curry o jogo inteiro. Ele falou, meu, tem que ser eu. Se não for eu, não é ninguém, cara. Agora a pergunta que não quer calar. A última bola foi do Kyle Lowry. Você acha que o Kyle Lowry deveria pegar a bola e ele resolver a parada? Ou mesmo assim deveria passar pro Kyle Lowry. Não deu, ele tentou e beleza. Cara, eu acho que a jogada foi mal desenhada. Porque a gente tinha que ter o quê? Tinha que ter talvez um... Um corta... Vários corta-luz ali, né? Pro Kyle Lowry cair num possível mismatch. Pra aí depois ele conseguir finalizar. O que eles queriam fazer ali é que o Kyle Lowry décima de Damian Lillard. Sim. Resolvesse sozinho, sei lá, chutasse ali do meio da quadra. E mandasse tchauzinho. E foi o que não aconteceu, né mano? Porque com certeza o Golden State ia pressionar ele. Tá ligado? Foi o que aconteceu, ele teve que se liberar da bola e a bola caiu na mão de quem? O Kyle Lowry. E não preciso falar mais nada. E o Kyle Lowry a gente já sabe, né? Ele já tem alguma história. Ele já, sei lá. Ele é. Não, mas eu achei que foi um jogo interessante. Eu comentei nas redes sociais do Shua e tudo mais e eu falei assim, o Toronto Raptors é igual o Thanos. Você tem uma chance de eliminar ele. E pra, na minha opinião, na minha humilde opinião, era esse jogo. Cara. Porque eu acho que agora o Toronto deu a oportunidade do Golden State jogar bem e agora vai voltar bem pro próximo jogo. Jogo 6, eles vão estar estruturados. O Kyle mostrou que ele tá 100% bem. E se o Golden State, se possivelmente o Golden State for campeão, ele merece ser um ridículo. Não, com certeza. Com certeza. É o que eu venho falando desde o início da série. Ele veio pra, não sei, naquele... Acho que no último jogo. Ele não jogou tão bem quanto os outros, tá ligado? Mas ele, querendo ou não, foi o cara que colocou a bola debaixo do braço e falou, meu, é a minha hora de brilhar. 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 Só que temos um detalhe muito importante. Diga. Caso a gente tenha o jogo 7, não sei se eu estou certo, mas se o Draymond Green tomar mais uma falta técnica no próximo jogo, ele está fora do jogo 7. Isso é interessante. Temos um detalhe importantíssimo. Isso é extremamente interessante. E pode mudar o rumo do Golden State. Até porque Draymond Green é um cara extremamente importante para o Golden State. E eu quero que você deixe nos comentários o seguinte. O Golden State vai ou não levar o jogo 6? A probabilidade e o que todo mundo imagina que eles levem. Eu quero que você deixe no comentário. Vai ter jogo 7? Não vai? Deixa seu like, curta, compartilha, comente. Siga as redes sociais de 2%. Este cara que tem um exímio conhecimento do basquete. Este cara... Olha só a seriedade dele. Mostra toda a sua seriedade. Oi. Viu? Sou sério. É um cara muito sério. Então deixa seu like, curta, compartilha e comente. E fique ligado que temos jogo 6. Quiçá teremos jogo 7. Fechado? Um beijo no coração de todos vocês. Próximo jogo vamos ter um cara especial aqui. Não vou falar quem. Gostei. Assista o próximo vídeo. Gostei, gostei. Tchau. Tchau.